Convidamos o senhor Roberto Berques da EMTU para a sua apresentação. Eu agradeço muito o convite para participar desse evento muito grande e eu gostaria de me apresentar, eu sou Roberto Bartolomeu Berques, estou há 13 anos trabalhando na EMTU, eu passei vários departamentos, eu fui responsável pela implantação do trolebus, segunda fase, entre São Mateus e Piraporinha, e de Piraporinha ao Jabaquara. E desde lá até aqui eu tenho passado por vários departamentos, departamento de tecnologia, desenvolvendo e ajudando o desenvolvimento do ônibus a hidrogênio, passei pelo setor de auditoria da empresa e mais recentemente agora eu estou na assessoria da presidência. Mas eu fui formado na Escola de Engenharia Mauá, como engenheiro eletricista, eu trabalhei sempre na área de engenharia, nas grandes empresas de engenharia, que hoje talvez algumas não existam mais, Innoceves, Figueira Ferraz, empresas de projetos. E aí também veredei para a área de obras, a parte toda de obras de concreto, obras de montagem eletromecânica. E agora, mais recentemente, há 12 anos, mais ou menos, há 15 anos, eu estou na área pública. Eu passei na Agência Reguladora de Transportes, a TESP, antes disso eu passei na CPUS, e mais recentemente agora, há 13 anos, eu estou aí na MTU, que cuida da gestão dos ônibus metropolitanos das cinco regiões metropolitanas do Estado de São Paulo. É ligada à Secretaria de Transportes Metropolitanas, e nós estamos juntos na Secretaria de Metrô e CPTM. Bom, além disso, eu sou representante da UITP aqui no Brasil, para ônibus elétricos e troleibos, e nós fizemos vários trabalhos, inclusive um dos trabalhos foi uma tradução, um trabalho que foi traduzido em quatro idiomas, e era exatamente a gestão de ônibus elétricos na América Latina, e foi um trabalho muito bem feito, nós fizemos em quatro pessoas, e eu tenho participado da UITP também em vários eventos no exterior. Eu já estive em Moscou, já estive na Bélgica, já estive no Chile recentemente, no ano passado, estive no seminário, coordenei uma mesa sobre o exemplo que o Chile está dando sobre a utilização do ônibus elétrico à bateria. Eu vou, logicamente, falar sobre esse assunto, quer dizer, o meu assunto vai ser exatamente como é que hoje está o E-Bus, o ônibus elétrico à bateria, no mundo. Aí eu fiz, além de jengueira, eu fiz um curso intensivo da administração de empresas, e eu fui agraciado com o prêmio de melhor profissional do ano em 2016, pela Escola de Engenharia Mauá, e eu sou, além disso, sou conselheiro do Instituto de Engenharia, eu sou sócio do SAI, Sociedade Americana de Engenheiros, então eu tenho participado muito de várias entidades e estou fazendo muitas palestras, inclusive na quinta-feira agora, teria uma palestra também com operadores de ônibus da América Latina. Agora eu vou partir, então, para a minha apresentação. Bom, então, o que eu vou apresentar é a evolução da frota de E-Bus, ou ônibus elétricos, à bateria no mundo. E eu, como já falei, sou o engenheiro Roberto Berks, e eu agradeço muito os organizadores e os patrocinadores do Fórum Móvel, por terem me convidado, inclusive o pessoal do SAI, Sociedade Americana de Engenheiros, que eu participo como associado, no grupo de trabalho de ônibus e veículos elétricos. Bom, aqui nós estamos vendo uma foto do porto de Valparaíso, no Chile, quando estavam chegando os primeiros veículos da frota que a empresa METBUS, que é operadora em Santiago, ela comprou para que rodassem no corredor Grécia, que é um corredor diametral na cidade de Santiago, e esses foram os primeiros ônibus da BID. Bom, houve agora um seminário em São Francisco, em fevereiro de 2020, da Bloomberg, e a questão que foi levantada nesse seminário, em 2010, a questão era o seguinte. Seria possível avançarmos na fabricação do E-Bus a bateria? Isso em 2010. Quais eram as dúvidas naquela ocasião? Haveriam subsídios para, porque logicamente a gente sabe que o E-Bus é o ônibus mais caro que o ônibus a diesel. Então, temos que ter subsídios para que aumente-se a frota, diminua-se a frota de ônibus diesel e passe para ônibus elétricos a bateria. Nós teríamos um avanço na tecnologia das baterias, porque, naquela época, a gente tinha que as baterias davam autonomia para o ônibus de cerca de 70 quilômetros. Era muito pouco para uma frota andar o dia todo. Seria priorizado, naquela época, os veículos de passageiros ou eram os veículos de cargas? A nossa cadeia produtiva de ônibus, carrocerias, equipamentos elétricos, toda essa cadeia, ela estaria preparada para esse avanço tecnológico? E a infraestrutura, né? Será que, por acaso, todo o sistema de energia elétrica deveria ser ampliado para atender essa nova demanda de energia? Em 2020, a questão já era outra. Quando e onde implantamos a nova frota? A evolução do e-bus, nestes anos, foi surpreendente. Mas é lógico que houve vários atores do mercado que ampliaram as políticas públicas. Houve mais subsídios para atender esse crescimento do e-bus. A legislação já foi amigável. Então, toda a legislação foi preparada para quê? Para atender essa frota amigável ao meio ambiente. A redução do preço final da bateria. Porque a gente sabe que 50% do custo do ônibus é a bateria. E, naquela época, em 2010, o preço era 87% mais caro do que o ano passado. Houve uma evolução da tecnologia para dar mais autonomia aos veículos. Então, se passou de 166 quilômetros, eu tinha comentado 70 no começo, agora já passou, tinha passado para 166 e agora nós estamos com autonomia de 379 quilômetros. Então, é muito bom isso ter acontecido, porque, logicamente, a frota pode ficar o dia inteiro rodando nos corredores ou nas nossas ruas. Houve uma diminuição no tempo de carregamento das baterias também. Ou seja, as baterias com novas tecnologias, nova tecnologia de carregamento, houve uma diminuição do tempo. Houve muita oportunidade na infraestrutura. Para as concessionárias de energia, o mercado aumentou. As energias alternativas que nós dispomos hoje, a solar, a eólica, os fabricantes de baterias, os carregadores e toda a cadeia produtiva de materiais elétricos. Houve um aumento, um incremento muito grande para esses equipamentos de infraestrutura. A demanda é muito crescente no mercado mundial de veículos elétricos. É uma coisa surpreendente. Bom, agora eu vou conversar um pouquinho qual é a frota da Europa Ocidental e da Polônia. Então, em 2018, eram 548 ônibus e 5% da frota total de ônibus que tinham na Europa Ocidental e na Polônia. Já em 2019, nós temos 1.678, ou seja, 12% da frota. A projeção está próxima a ser alcançada. Por quê? Em 2020, havia uma projeção da União Internacional de Transportes Públicos para que a frota total de ônibus elétricos na Europa e Polônia seria de 20%. E, em 2030, a projeção é de 50% do total. Essa fonte é da UITP, União Internacional de Transportes Públicos. Houve, então, um crescimento exponencial, ou seja, foram entregues em 2019, fabricados e entregues, 1.678 ônibus, 55% do total nestes últimos sete anos, ou seja, 3.025 e-busses. A Holanda é a maior frota do mercado europeu. E, a partir da legislação hoje, a partir de 2030, é uma exigência que nós teremos toda a frota e-buss na Holanda. A participação do mercado, já falamos, 24% na Holanda, na França e na Inglaterra, e na Alemanha e na Inglaterra, tem um mercado mais ou menos na mesma proporção. Os maiores fabricantes é a VDL holandesa, que tem 22,9%, a BID chinesa, que é o Build Your Dream, que nós temos uma fábrica aqui em Campinas também, a Solaris polonesa, a Volvo sueca, a Irizar e a Mercedes estão disputando a mesma porcentagem de mercado, sendo que a Mercedes começou a fabricação de e-bus somente no ano passado. Segundo o Fórum Mundial Econômico, Londres, neste ano, todos os ônibus de um andar não terão mais emissões. Em 2019, os ônibus de dois andares, todos eles eram híbridos. Em Nova Iorque, a frota total de ônibus elétricos vai estar, em 2040, completa. E agora vamos para a China. A China é a maior fabricante de ônibus elétricos, é a maior fabricante de baterias e, além disso, a cidade de Senzé, na China, ela tem a maior frota. Ela hoje tem 16 mil veículos até 2017. Nós temos no Brasil, só para dar um exemplo, nós temos a frota da SP3 aqui na cidade de São Paulo, cerca de 15 mil ônibus. A MTU tem 6 mil ônibus. Então, você veja a proporção de ônibus em uma cidade chinesa. E, agora, no final de 2020, todos os táxis serão elétricos. Logicamente, com o que está acontecendo na cidade de Senzé, o governo já não precisa mais manter os subsídios. Então, o que vai acontecer? A empresa BID, que é a maior fabricante, ela vai perder o mercado de Senzé. E os lucros, logicamente, diminuem. E a concorrência está aumentando. Inclusive, temos uma outra fabricante chinesa chamada Yutong, e essa fabricante está fazendo uma série de concorrência aqui na América Latina para a BID. Ou seja, a China lidera toda a frota de ônibus no mundo. Ela, hoje, está com 99% da frota total de ônibus. Agora, na América Latina, vocês podem ver a diferença que nós temos em outros países. Nós temos apenas 1.210 veículos. Bogotá lidera com quase 600 ônibus. Santiago, no Chile, como eu já tinha comentado anteriormente, ela vem aumentando a frota. Provavelmente, neste fim de ano, ela já atinge 500 ônibus elétricos. Medellín, na Colômbia, temos aí na Argentina também, no Equador. São Paulo dispõe somente de 50 e Montevideo está ampliando a frota. Estava com 20, já está com 25. Bom, eu gostaria agora de comentar um pouco dessa experiência maravilhosa que o Chile e Santiago nos deu com relação à evolução da frota de Eboazes. Então, eles montaram no Chile uma parceria pública-privada entre o fabricante do veículo, que é o BID, Build Your Dream, que dá a manutenção e o carregamento elétrico na garagem. A concessionária de energia Enel, ela fez toda a implantação dos carregadores nas garagens, o fornecimento de energia de todas as duas garagens nas pontas da rede dessa descorredor Atenas. E eles compraram também os veículos da fabricante de BID. O operador da frota, a Metbus, faz o pagamento do leasing para a Enel e faz toda a operação e coloca todos os motoristas, etc. e tal, no veículo. O governo federal avalizou essa operação toda e o financiamento dessa primeira operação foi feita pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Agora, o que nós temos no Chile é que o diesel é 0,42 dólares por quilômetro e a energia elétrica é 0,12 por quilômetro. Ou seja, essa diferença de 30 centavos por quilômetro é que permite a operadora Metbus pagar as parcelas de diesel para a parcela de leasing, desculpe, para a empresa Enel. Bom, se usarmos esse modelo de sucesso como uma referência no Brasil, nós poderíamos também ter um modelo desse, de parceria público-privada. Por quê? Porque nós já temos a Enel como concessionária de energia em algumas cidades, inclusive aqui em São Paulo e algumas outras cidades. A BID, Build Your Dream, está com uma fábrica em Campinas, aqui no estado de São Paulo. Temos vários operadores de sucessos aqui em São Paulo e outras cidades do Brasil. E a cadeia produtiva de insumos para esse mercado de eletricidade é fabulosa. Nós temos uma cadeia produtiva de baterias, nós temos fabricantes de todos os tipos de equipamentos elétricos, inclusive nós estamos avançando muito na energia elétrica de eólica e energia solar. Então, esses fabricantes podiam muito bem nos ajudar nessa referência e para que isso fosse em frente no Brasil. O que está faltando no Brasil para que o e-bus deslanche? É um estabelecimento de políticas públicas. Elas têm que favorecer o ônibus elétrico em detrimento do ônibus a diesel. Por quê? Porque o diesel tem 10 anos de durabilidade, o ônibus elétrico a bateria tem 20 anos. Então, tem que haver políticas públicas que incentivem essa modalidade. E outra coisa, temos que incentivar as concessionárias a comprar o veículo. porque esse veículo, logicamente, como não tem demanda, elas são muito mais caras do que o ônibus a diesel. Mas, o que vai acontecer quando começar a ser comprados os elétricos, eles vão começar a baixar o preço. Ou seja, conforme a demanda cresce, o preço abaixa. Outra coisa, tem que haver um incentivo para a redução da poluição ambiental. ou seja, o ônibus elétrico ele não emite nada. O ônibus a diesel ele emite tanto o CO2 e tanto o material particulado. O que acontece? A nossa atmosfera fica totalmente poluída. Outra coisa, nós precisamos ter fontes de financiamento melhores, mais vantajosas para o E-Bans. Porque ele é muito vantajoso. E outra coisa, nós não temos ainda aquela experiência como tinha no Chile, como tem no Chile, como houve, como eu expliquei anteriormente, de operações e parcerias públicos-privadas. Conclusão, chegando à conclusão de que se aquelas cinco premissas foram implantadas no Brasil, aquelas cinco anteriores, vai haver muita oportunidade no mercado. Na área de transporte público, de ônibus elétricos, ou seja, toda a cadeia de transporte público, de mobilidade por pneus, vai ser uma área de muita demanda, muito emprego, muito trabalho. E eu acho que isso vai ocasionar uma demanda muito grande para toda a cadeia produtiva, tanto da parte elétrica, do ônibus, da carroceria, da bateria, dos fabricantes de equipamentos, etc. Então, na realidade, esse mercado vai crescer muito no Brasil e o potencial realmente é muito grande. Bom, as fontes que eu tive de consulta foram essas, essa Bloomberg de São Francisco, a Chateau Solutions de abril de 2020, a Bloomberg, que foi uma palestra desse Corey Cantor, a UITP também consultei, o Fórum Mundial de Economia e a revista Autobus, que sempre está nos prestigiando com relação aos ônibus e bus. Muito obrigado, eu sou o engenheiro Roberto Berques, eu trabalho na empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, estão aí todos os meus endereços, se alguém tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu estou à sua disposição. Muito obrigado. Agradecemos o senhor Roberto Berques da EMTU por sua apresentação. E aí E aí E aí E aí Tchau.